2 horas e 55 minutos, não é essa a mão se confundindo, não tem nada a ver com a mão. Olha, não vai na conversa do comandante não, tá gente? Bem, agora vamos começar a nossa terça-feira mística. O programa da Cíntia, terça-feira mística. Muito bem, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o terapeuta multidimensional e orientador espiritual, o Wagner Dorim. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom recebê-la aqui, faz tempo que você veio no nosso programa, não é? Mais ou menos 3 anos. Oxal, olha como o tempo passa, 3 anos. Eu tinha cabelo, lembra? A minha voz continua a mesma, mais os meus cabelos, né? Muito bem estar acompanhada da sua esposa, né? Tô, com a Karen Rodrigues. Oi, Karen, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo, prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu também, você também trabalha como terapeuta? Trabalho, eu trabalho com a mesa multidimensional turiana, que são uma raça de sexta dimensão, nona dimensão, que trabalha na quinta dimensão. É muito parecido com a física quântica, mas são seres que são um pouquinho mais superiores que os angelicais. Então, eles ajudam a gente nas frequências planetárias e também nas nossas consciências. Então, é um trabalho diferente dos amigos. Interessante. Mais consciência, que bom, tá certo. Se conheceram através do trabalho de vocês? É, eu sou professor de dança cigana e eu fui dançar na Rádio Mundial, inclusive, embaixo, no auditório. E ela tava apresentando lá o pessoal. E a gente ficou um ano sem se ver. Quando se viu, foi amor à primeira vista. Olha que bacana. Nunca mais se separamos. Que legal. Segunda vista. Segunda vista. Que legal. Muito bom. Muito bacana a história de vocês. Bem, muito bem. Então, pra você participar, você sabe que você liga aqui no 3053 1040. A Neide já está atendendo a todos aí que ligarem. E a linda, maravilhosa, querida Stephanie está aqui com a gente pra fazer a nossa live. E hoje também vamos pelo Instagram, é isso? Ai, como a gente tá moderno, tá vendo? Nossa, a gente tá muito pra frente, Alex. Ah, estreando aqui, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é tudo arroba capital com você. Então, você pode estar acompanhando agora a gente pelo Instagram, se você tiver só Instagram, pelo Facebook, se você tiver só Facebook, estamos aí. Quer dizer, não tem como você ficar sem nos ver, né? É isso aí. Pra vocês verem aqui o nosso estúdio, como é que acontece o nosso programa e ficarem conhecendo também o nosso Wagner Dorin, né, que está aqui. Muito bem. Vamos lá, então. começar os nossos atendimentos, né, comandante? Comandante, o telefone toca, hein, comandante? Eu vou te contar. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fala com a Roberta. Roberta? Você fala de onde? É da Vila Gustavo. Vila Gustavo. Tudo bem com você, Robertinha? Tudo bem. Que bom. Tudo bem. Eu te amo, filho. Ai, que coisa mais gostosa. Não tem nada melhor do que ouvir assim esse carinho. Muito obrigada de coração, viu, minha linda? Ah, de nada. Você também mora aqui do meu lado esquerdo. Ô, meu bem, você vai fazer uma pergunta pra você mesmo? É pra minha tia. Pra sua tia. Qual o nome da sua tia? Minha tia chama a Ilma. Ilma. É, você precisa de mais algum dado? Não. Só isso? Só o nome. E qual a pergunta, meu bem? Ô, sim. É que ela já fez entrevista. Ela tá aguardando uma... Se a chamada, ela já fez, já tem uns 20 dias a entrevista. Ela quer saber se esse mês ela vai ser chamada. Ela tá desesperada. Fala se esse mês ela vai ser chamada pra arrumar emprego. Ela não aguenta mais ficar em casa. Ela tá desempregada faz tempo, né? Bom, vamos ver. Vamos ver. Veja bem. Ela tem que manter o foco. Boa tarde. Ela tem que manter o foco. As coisas são cortadas da vida dela pra surgir uma coisa melhor. É que ela fica com esse pensamento de ficar pensando no passado. Então, isso, a frequência dela, deixa ela sem coragem, sem acreditar que vai conseguir um emprego. Ela tem que mudar. Eu vou conseguir um emprego a partir de hoje. Eu vejo que não. Ela não vai arrumar emprego pra esse... Já não tô vendo no baralho. Tô vendo na evidência mesmo. Ela vai conseguir emprego entre novembro e dezembro. Mas agora, nesse mês de outubro, não vai conseguir. Tá certo. Tá aí, ó. Deixa pra ela não ficar triste, não. Porque também já estamos em outubro. Mês que vem, né? Novembro, dezembro, já aparece aí alguma coisa pra ela, tá bom? Fé, esperança e vamos em frente, né? Muito bem. Um beijo pra você. Um beijo pra tia Ilma. Quatro horas, você quer fazer a sua pergunta? Vá ligando. Trinta e cinquenta e três, dez e quarenta. E já estamos aí no Instagram, no Facebook. É só você nos acompanhar, tá bom? Acesse... O que tem que acessar mesmo? É só procurar a gente. É capital com você. Tá bom. Capital com você. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Célia. Tudo bom, Trinta? Oi, Célia. Eu tô bem. E você, querida? Tô bem, Gatis, a Deus. E você? Tudo ótimo. Melhor agora, tendo sua companhia. Você tá falando de onde? Taboão da Serra. Taboão da Serra. Tudo bem aí, Taboão? Tá tudo bem, Gatis, a Deus. Tá em casa? Tá no trabalho? Tô em casa. Tá. É dona de casa? Tô dona de casa. Muito bem. A pergunta é pra você? É pra mim. Que é assim, meu marido foi embora, a gente foi casada há três anos, né? É. Aí ele foi embora, eu vim com a mulher, eu queria saber se ele vai voltar, por favor. Tá bom. Só um minuto. Muito obrigada. Nada, meu bem, nada. Só um minutinho, só. Colô pra ver as cartas. Olha, é assim, os caminhos estão abertos pra ele voltar, mas você vai ter outras escolhas. Você vai sofrer porque você quer. Olha, aqui mostra o rato. O rato é roubo de energia. Então, se você voltar com ele, olha, o que foi tirado esse ano é ano de nanã. O que não tá na sua frequência é cortado. Então, não adianta você insistir, para de sofrer, bola pra frente. Esse cara não é pra você, tá? Desculpa ser sincero, mas eu não posso mentir, se não é cortado a energia que Deus me dá. E tem coisas boas pra ela, né? Pra conhecer pessoas melhores, né? Vai vir alguém do passado que vai trazer uma prosperidade pra ela. Esse homem é um homem que ela já conheceu. Era um amigo e hoje ele quer ser mais do que um amigo. A espiritualidade tá trazendo pra ela um amor sincero que vai trazer a prosperidade pra ela. E vai trazer um próximo filho pra ela aqui também. Olha que bom, que legal. Aí, minha amiga, eu sei que às vezes a gente tem umas coisas, nem a gente sabe porquê, né? A gente tem, não sei se a gente fica acomodada, a gente tem medo de partir pras coisas novas. Mas tenha fé, tenha esperança que Deus tira, é porque Ele quer pôr coisa melhor na nossa vida. Isso, isso. Quatro horas e dois minutos. Alô? Oi, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, meu bem. Quem fala? É a Selma, de Diadema, minha querida. Ô, Selma, de Diadema, minha amiga de todas as tardes, não é? Com certeza, sim. Que bom, linda. E aí, hoje vai fazer uma pergunta pra você? Fazer com meu filho, amada. Tá, qual o nome dele, meu bem? Felipe Nery de Santana Júnior. Tá, e o que você quer perguntar? Então, amada, eu quero que ele vá ficar nesse serviço que ele fez em entrevista várias vezes. Ele tá assim, ansioso, esperando a resposta. Certo. Vamos ver, então? Eu tô vendo aqui na mesa cósmica cigana, a porcentagem desse emprego é 100%. Vou perguntar, é dias? É semana? É meses? Olha, que dá 30 dias certinho pra esse emprego, tá chamando ele. Ele vai ficar fixo? 100% que sim. Olha que bom, tá vendo? Ele vai ser chamado dentro de 30 dias, né? Pra trabalhar nesse local e vai ficar fixo, vai ser muito bom, né? Vai ser ótimo pra ele. Vai ser uma energia assim, que tá preparando pra ele, né? Que bom, que bom. Mãe, fique calmo então, tá? Conversa com seu filho, diz pra ele ficar tranquilo, que já tá aparecendo aí, já tá pintando aí um bom trabalho pra ele. 4 horas e 4 minutos, estamos aqui com a nossa terça-feira mística, hoje recebendo orientador espiritual, Wagner Dorin, né? Ele está aqui com a gente, daqui a pouquinho ele vai dar o endereço, vai dar aí o contato dele. Então, já fique com uma caneta, um papel, que às vezes a pessoa não consegue ligar, ou às vezes a pessoa quer fazer mais alguma pergunta, mas aqui o nosso tempo é pouco, né? Então, a gente tem que correr pra poder atender a mais pessoas que estejam necessitadas. Aí, se você quiser marcar uma consulta com ele, aí você liga e marca. Daqui a pouco eu vou passar o contato dele. Alô? Alô? Boa tarde? Boa tarde, Cíntia, minha amiga. Ô, minha amiga, tudo bem, querida? Tudo bem, e você, Cíntia? Também, qual o seu nome? Meu nome é Maria Isabel. Maria Isabel, fala de onde? Eu falo de Guarulhos. De Guarulhos, minha querida Guarulhos. Está tudo em paz em Guarulhos, né, Isabel? Tudo calor danado. Está quente hoje, né? Muito quente. Está gostoso. E a gente estava reclamando porque o final de semana foi meio esquisito, frio, chuva, né? Foi meio cinzento, né? É, agora, durante a semana, o sol veio que veio com tudo. É, graças a Deus. Mas pra mim que gosto de sol, está ótimo. Ah, então tá bom. Meu bem, a pergunta que você vai fazer é pra você mesma? Não, Cíntia, é pro meu esposo. Tá. O nome dele? É Valdeci. Valdeci. Tudo bem. O Valdeci, o que é que você quer perguntar? Então, Cíntia, ele está desempregado já há três anos. Aí, às vezes, ele consegue e logo em seguida é mandado embora e pega bico. O bico também não dá certo. Eu gostaria de estar sabendo, Cíntia, sobre isso. Tá bom. Vamos ver, então. Olha, sim, vai aparecer um emprego novo pra ele, mas eu vejo que a energia está um pouco ruim na sua casa, nessa energia. Então, vamos começar a limpar a energia dele. Eu vou te dar uma dica boa. Você vai pegar folha de manga, três folhas de manga. Você vai ferver um banho pra ele. Você vai pegar um prato branco, vai colocar um limão cortado em quatro, sal grosso em cima pra tirar essa energia negativa que está atrapalhando dele ficar nos empregos, dele ficar no bico. E essa inveja, assim, que eu sei que a gente fala, a gente não tem nada. Não sei porque os outros invejam. Sim, as pessoas têm. E você ir pra frente. Então, faça direitinho esse banho, porque é que mostra, sim, que vai ter um renascimento na vida dele, os caminhos estão abertos e o sol vai brilhar. E o quatro, duas vezes. O oito, que é a prosperidade. O quatro, também, que é trazendo a energia de prosperidade. E deu o quatro de novo na outra quarta, que é a prosperidade. E mostra uma mulher que vai estar ajudando ele nesse novo emprego. Que bom. Tá aí, viu? Vai tudo dar certo. Boa sorte pra vocês. Quatro horas e sete minutos. Alô? Alô, é? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Vera. Vera, você tá falando de onde? Vera? Perus. De Perus. Ah, minha querida Perus. Tá tudo tranquilo por aí? Tá, tudo tranquilo. Graças a Deus. Então, tá bom. Você tá em casa? Tá no trabalho? Hoje eu tô em casa, porque eu trabalho com o José. Hoje tá sendo o ano novo dele. Ah, é? O ano novo. Isso mesmo. Muito bem. Então, hoje você tá de folga, né? É, hoje o escritório tá fechado. Tá aí, meu bem. Digo uma coisa, Vera. A primeira pergunta é pra você? É, pra mim. É que eu tô esperando a resposta de uma inscrição de um apartamento e até agora não saiu. Inscrição de um apartamento? É, já há sete anos, já. Sete anos que você aguarda? É, aguarda. Puxa, Vitor. Vamos ver. Olha, aqui diz que tá tendo a espiritualidade te ajudando, mas esse passado, tem algumas pessoas que estão impedindo de acontecer, que seja, passando pessoas na frente. Mas tem o circuito da vida, que é a energia do cosmo, que tá tendo as mudanças hoje no nosso mundo. E aqui eu pergunto no Pêndulo, quantos meses? Olha, como eu já tinha pensado aqui, esse apartamento vai sair entre março e abril do ano que vem, porque vai ser um ano de mudanças, na verdade, a gente, eu sinto a espiritualidade pra mim, o ano começa pra mim a partir de março, que são as mudanças que eu sinto em mim, e sinto que pra você também vai ser as mudanças. Em março vai sair seu apartamento. Tá aí, boa sorte pra você, viu um pouquinho mais de paciência, né? Já esperou tanto, né? Agora, espere até março, que aí vai dar tudo certo. Quatro horas e oito minutos. Eu vou passar pro comandante, pra ele faturar, e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a nossa terça-feira mística. Hoje, com o multidimensional, orientador espiritual, Wagner Torino. Daqui a pouquinho. Ó, pessoal, eu tô toda noite lá no TV Galáctica, essas dicas que vocês estão vendo, eu tô no Instagram, Wagner Dorin. Eu e minha esposa hoje, a gente faz um programa hoje à noite na TV Galáctica, que a gente vai falar sobre os 24 raios, né? Vamos fazer ativação dos 24 raios. O que são os 24 raios, desculpa? É, cada raio tem um quarrão, né, que tem o mestre, os mestres ascensionados, e cada raio tem uma cor e cada cor tem uma virtude. Então, a gente aciona as virtudes nas pessoas que estão assistindo. E como a energia não tem tempo nem espaço, a pessoa pode assistir depois, isso a ser ao vivo. Mas a gente já tem um público que assiste ao vivo. Que legal! Como o domingo foi também dos arcanjos, foi de arcanjo Miguel, dia dos anjos, a gente também vai fazer uma ativação lá para arcanjo Miguel, porque normalmente a minha esposa escolhe o tema, chega na hora e eu começo a mudar tudo, especialmente instalando os discos solar, né? Os discos solar também com as cores, junto com os raios, e ativando essa energia, a proteção, pessoas que têm medo de entrar no shopping, pessoas que têm medo de dormir. A gente vai instalando os discos solares na cabeça, os discos solares nos pés, cama... Vai equilibrando. Vai equilibrando totalmente. Você sabe que ontem eu ia falar de um negócio que eu achei interessante, queria saber se vocês sabem o porquê que isso acontece. Esse ano, se você pegar, qualquer pessoa, se pegar o ano em que nasceu, mais a sua idade da 2019, qualquer um, tem alguma coisa... Tá vendo? É, pode fazer aí, gente. Olha, eu... Como é que é? Ó, pega o dia que você nasceu, o dia que você nasceu, não, o dia que você nasceu, o ano que você nasceu, mais a sua idade atual. Soma, vê quanto que dá. É, como disse Chico Chaviana, que era a data limite. Pra mim, tá dando tudo 2019, porque é a data limite, é o limite das pessoas. 2019, você não tem isso, né, gente? Isso, realmente, porque as pessoas precisam começar a ter limite. Mas a conta faz como? É 1.900 de mais? 1,2? É, mais não, mas você tem quantos anos, você tem a sua idade. Ah, mais a minha idade. Ah, mas isso vai dar todo ano. Se você fizer o ano que vem, também vai dar. Tá? Dá, tudo bem, 1.900, você tem que mandar esse negócio. Mais, 47. 2.018. Então, eu sou mais velha. É, tá vendo? É porque o meu deu certinho. Então, o que eu falo em 2019, que é o limite. As pessoas não põem limite nas coisas. Por exemplo, tá lá, aguentando o marido, chegando o bebo, fazendo aquilo, a mulher querendo brigar com o marido, e ela não põe limite. Os filhos começam a não estudar, ela começa a culpar os filhos, mas a culpa não tá nas pessoas. Eu tenho 47, você é 48. Então, pra mim, é o limite que as pessoas precisam dar. Então, põe 48. Eu coloquei... É muita coisa subconsciente, né? Minha psicanalista fala sempre isso, que as coisas voltam porque a gente faz, vai acontecer, né? Tudo que você planta, você vai colher, não adianta. Terça-feira mística. Então, é isso. Muito bem, já estamos de volta com a nossa terça-feira mística. Estávamos aqui comentando, né? Sobre aquilo que eu falei pra vocês ontem, né? Que esse ano tá acontecendo isso. Uma coisa que acontece a cada mil anos, não sei. E você pegando a data... Espera aí. O ano que você nasceu, somando com a sua idade, desse tipo de ano, acaba dando 2019. Aí eu tava perguntando por que que isso acontece. O que que você tem que dizer a esse respeito, Wagner? Pra mim, foi a data limite que Chico Xavier falou. Porque muitas pessoas, ela não põe limite na sua vida. Ela não põe limite, tudo ela culpa as outras pessoas. Mas ela não vê que o erro, às vezes, do filho não querer estudar, do marido chegar tarde, da esposa não querer fazer, não querer mais ser aquela pessoa que era no começo. Mas a pessoa não põe o limite de brigar com a mulher, da mulher brigar com o marido, da mulher ficar cobrando do filho, mas sem olhar, que às vezes o erro é na própria pessoa. Nós temos que ter um limite em tudo. Nós, a maior falha nossa é se sabotar. Nós nos cobramos muito. E às vezes você fala, pô, não consigo um emprego. Mas veja bem, você era um chefe de cozinha, vamos dizer hoje. Mas num restaurante só tem um emprego de garçom. Aí ele fala, não, mas eu era chefe. Gente, não quer. Não quer. Mas veja bem, hoje você tem que pôr o limite e ver conforme está vibrando a vibração. Se aquilo vai te ajudar, então põe o limite na sua vida. A gente põe o limite, então só vai ser chefe de cozinha, então põe o limite. Só vai conseguir uma pessoa maravilhosa, então põe o limite. Se você quer uma rainha na sua vida, seja um rei. Põe um limite em tudo. Entendi. Porque a pessoa não põe mais limite. É muita cobrança hoje. Tá aí, muito bem. Eu queria que você também desse o seu contato. Você pode dar o seu contato para os nossos amigos? Eu posso, sim. Tem o contato... O contato da minha equipe é 011-991-358181. Você atende... Você tem um espaço onde você atende as pessoas? Eu atendo as pessoas no espaço galáctica. Todas as pessoas são atendidas na pirâmide de cobre, onde a gente faz um realinhamento nas pessoas. A minha mesa cósmica cigana também é feita dentro de uma pirâmide. Todos os atendimentos, eu trabalho com alquimia, também é feito dentro de uma pirâmide. Eu faço orientação espiritual daquela pessoa que fala Nossa, eu sou médium. Como que eu posso desenvolver? Eu faço o desenvolvimento dela para ela ter uma irradiação, não uma incorporação. Eu tento passar para ela a melhor forma dela se achar. Porque tem muita gente perdida hoje. E eu atendo aqui pertinho, aqui no Morumbi, na Avenida Giovanni Grons, 2307, próximo ao estádio, próximo à estação Linha Amarela do metrô. Isso, a esposa também atende lá? Isso. Fala um pouco aí. Também atende. Certo. Ah, eu queria dar um adendo do que você falou de somar data. Esse ano, se a gente for falar misticamente, também cientificamente, a gente está tendo muito pico da ressonância à chuma. E isso tem muito a ver com a nossa consciência e o nosso cérebro. Então, as pessoas que não estão de bem com a vida, que não estão conectadas com o seu self, estão sofrendo. E hoje está muito alto o índice de depressão, inclusive suicídio. E é uma questão energética também, a gente tem que começar a prestar atenção. Então, 2019, espiritualmente, é um ano que as pessoas têm que começar a avaliar a sua vida para ver se ela está seguindo o caminho correto. Porque, às vezes, as pessoas se tornam muito materialistas, correm muito atrás de dinheiro e esquecem da sua saúde mental. Então, acabam agredindo o seu self, o seu espiritual, a sua vida, por correr atrás do dinheiro. Precisa do dinheiro. Mas as pessoas têm que entender que o dinheiro também é uma energia. E que quando você está de bem com a vida, o universo, ele ajuda e vem tudo ao favor. Então, 2019 é um ano que as pessoas têm que fazer uma reforma íntima, querendo ou não, e superar os seus traumas, os seus defeitos, tudo que não é positivo, tudo que não vibra na luz de Cristo, para que ela possa se desenvolver. Então, eu vejo que é isso. Acho que essa soma é para a pessoa enxergar. Que nem o meu, teria que ser 48, mas o ano que eu nasci. Ou seja, é uma data limite, como o Dorin falou, para uma transformação. Muito bem. E aí a gente vai entrar numa nova era. Legal, legal. De uma coisa, vocês têm um programa de TV? A gente tem uma TV online. TV online. E aí vocês têm programa, se apresentam à noite? A gente tem... Ele tem de tarde, eu tenho dois horários, ele também tem dois. Como é que faz para acompanhar? Então, a gente faz hoje, toda terça-feira, às 20 horas, ativação com a mesa multidimensional furiana. É diferente de adivinhação. A gente joga uma frequência positiva. Então, a gente tem temas. Hoje são os 24 raios. Mas a gente tem outros temas. Tem prosperidade. Tem retirada de chips e implante negativo. De obsessor em costa. A gente faz tudo. Puxa. E quem quiser assistir vocês? Quem quiser acompanhar, como faz? Então, é só no Facebook é TV Galáctica com dois L's, né? E no YouTube é TV Galáctica também com dois L's. É muito fácil. Só vocês colocarem TV Galáctica que vocês acham as duas mídias. Certo. Às vezes a gente faz no Instagram, mas é o Instagram pessoal dos apresentadores. Mas não é só a gente que tá lá. A TV é direcionada pra nova era, pra expansão de consciência, pras pessoas se melhorarem. Certo. E a gente tá sempre trazendo temas e notícias que são da nova era, mas positivas, né? Que bom. Que bom. Deixa eu te ver mais uma. Você falou sobre 2019. Eu, em 2018 pra 2019, eu faço terapia com pet. Eu trabalho com a terapia com os pets. Então, muitas pessoas, elas falam, meu cachorro tá doente. Mas só que ela não vê, que é a frequência, inclusive que a minha esposa tá falando, que tá atingindo o pet. Em primeiro lugar, nós atendemos o dono pra depois atender o pet. Olha. Porque o que, normalmente, o que o pet tá sentindo, é só o espelho do dono. Uhum. Ó, minha esposa fez uma cirurgia. E, é, uma cirurgia, e minha cachorrinha, minha minha emorca, fez uma cirurgia. Só que ela se recuperou antes dela, e eu falava, Karen, olha só. Na mesma época, olha ela com o espelho, olha como ela já tá viva. E ela tem 1,7 kg. Olha. Foi assim, muito. Então, hoje, as pessoas falam, meu pet tá doente, não sei o que fazer. Gente, falta você se olhar e ver o que que tá acontecendo na sua vida. O que que é que aquele animalzinho, ele tá se arrastando, ele tá tendo ânsia de vômito, ele tá, não tá mais conseguindo comer. Vê se alguém na sua família não tá passando por isso. Olha isso, é interessante isso, né? Muito, muito legal mesmo. Tem 4 horas e 19 minutos. Vamos atender aí mais um amigo ou uma amiga. Alô? Alô? Alô, alô. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, amiga? Tudo. Qual o seu nome? É a Keila. Keila, Keila, você tá falando de onde? Do Jardim Guatemi. Jardim Guatemi. E a pergunta é pra você, Keila? Não, é pro meu filho e meu sobrinho. É uma pergunta que você pode fazer, meu amor. Infelizmente, não posso. Não, é que assim, é que os dois trabalham junto, né? Ah, tá bom, tá. Então, daí... Eles trabalham junto. Dá o nome deles. É o meu filho é Jonas Guilherme e meu sobrinho é Gatiel Ayrton. E a pergunta? É que eles compraram um caminhão, eu gostaria de saber como que eles vão conseguir dar certo com esse caminhão, né? Porque até hoje eles não conseguiram ainda ser afirmado, assim, certo, pra poder trabalhar direitinho. Aí eu gostaria de saber que tinha alguma coisa com esse caminhão, né? Olha, não é bem o caminhão. Aqui mostra que, assim, os caminhos deles, eles não tendo entrojamento, né? Eles não tendo conversar, inclusive, pra viajar, pra mudanças. Deus sempre tá ajudando e eles querem levar as coisas pra casa. Mas aqui mostra uma mulher que atrapalha, às vezes, nas decisões. Essa mulher, ela arruma os contratos, arruma as coisas pra eles, mas automaticamente os dois acabam brigando, porque eles não concordam. O que falta nos dois é colocar as coisas que eles acham certas de um lado e as coisas erradas que os dois estão fazendo. Como se, veja bem, uma sociedade é um casamento. Então, você tem que colocar a parte ruim que um tá fazendo e a parte boa que um tá fazendo. E do outro também. É uma folha pra cada um. E ter foco, porque o que tá acontecendo, os dois não estão conseguindo se encontrar nesse trabalho. Se os dois conseguirem se unir, as portas estão abertas, os caminhos, e eu vejo até abril também de 2019, quem sabe eles com o próximo caminhão. Cada um com o seu. Olha que bom, hein? Que bom. Tomara que dê tudo certo, tá bom, amiga? Quatro horas e vinte e dois minutos. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Minha Adriana. Adriana, você tá falando de onde? Do Interlagos. Interlagos. Ok, Adriana. Você tá na sua casa? Tá no trabalho? Tô na minha casa. Tá bom, meu amor. A pergunta é só pra você? É, pra mim. Tá. O seu... Qual a pergunta? Eu queria saber... Faz um ano que eu tô empregada. Hum. E eu queria muito voltar ao meu antigo emprego. Sim. Eu queria saber se eu consigo ou se eu vou conseguir alguma coisa aí nesse ano. Tá. Ah, olha aqui. Desculpa. Aqui não mostra você voltando pro seu antigo emprego. Mas vai ter um novo emprego? Sim, 100%. É dias? É semanas? É meses? Antes do dia 14 de dezembro, você vai conseguir um novo emprego, tá? O seu antigo emprego, se você voltar pra lá, não vai dar certo. Você vai arrumar algumas ligas, tá? Porque sua luz brilha mais do que a dos outros. Então você incomoda. Você ir pra um lugar onde você incomoda, nem volta. A ter dor de cabeça e ter a oportunidade do novo aparecer? Boa sorte. Tá aí. Boa sorte pra você, viu? Tá pertinho, tá? 4 horas e 23, 30, 53, 10, 40 é o nosso telefone. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Natália. Oi, Natália. Você fala de onde? De Itaim, Paulista. De Itaim, Paulista. Você tá no trabalho, tá em casa? Tô em casa. Muito bem. E a pergunta é pra você, Natália? Isso. O que você quer perguntar? Esse ano ainda vou arrumar emprego. Ah, e hoje tá aí todo mundo preocupado com o emprego, né? Você falou uma coisa certa. Você falou procurar o emprego. Eu não vejo o emprego pra você, mas eu vejo o serviço surgindo pra você agora, nesse finalzinho de mês, do dia 26 ao dia 4 de novembro. Você pode anotar aí que você vai conseguir seu emprego, sim. Tá bom? Olha que bom, né? Que ótimo. Tá aí. Muito bem. Quer dizer, o que tem de pessoas desempregadas, né? No Brasil é um caso muito sério, viu? Bem, eu só posso agradecer de todo o coração ao Wagner pela participação aqui na nossa Terça-feira Mística. Muito obrigada. Muito obrigada a sua esposa. Me surgiu o nome. Karen. 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 Muito obrigada a você também, viu? Boa sorte pra vocês dois. E que a gente não demore mais três anos pra se encontrar aqui, né, Wagner? Opa, é só chamar a gente que a gente vai vir. E da próxima vez eu venho vestido de cigano. Olha, que bacana. Minha esposa vem de ET com a mesa dos acturianos aí. Ai, meu Deus. Os ETs estão chegando, né? Estão chegando aí. Pior que estão. É mesmo, é? Não, não. Melhor. Melhor. Tá aí. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, viu? E quer deixar o seu contato mais uma vez? É 011-991-358181. É tudo 9, viu, pessoal? Repete. 11-991-358181. Tá aí. Muito bem. Então, até uma próxima. Muito obrigada. 4 horas e 25 minutos e vamos encerrando também a nossa live, né? Stephanie, mais uma vez, muito obrigada, querida. E até sexta-feira com o nosso Papo de Mulher, né, Stephanie? É, nosso Papo de Mulher. É, Stephanie.